E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como você pode estar vendo os últimos perfis que você visitou aqui no Instagram, ok? Então eu já quero pedir para você logo no início do vídeo para que você deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim que sair um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok pessoal? Vamos entrar aqui no Instagram, entrando no aplicativo do Instagram pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na lupazinha aqui abaixo, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, está sinalizando, esta é a lupa que vocês vão clicar, tá pessoal? Ela vai estar aqui abaixo, então você vai clicar aqui, clicando na lupazinha, você vai clicar aqui em pesquisar aqui em cima, ok? Olha aqui, pesquisar, você vai clicar aqui, clicando em pesquisar, aqui ele já vai estar mostrando para vocês alguns perfis que você já visitou aqui no Instagram, ok? Se você visitou muitos perfis, você vai precisar clicar aqui em ver, você vai clicar aqui em ver tudo, ok pessoal? Ele vai estar destacando aqui em azul para você, tá? Então é só você clicar aqui, clicando pessoal em ver tudo, como vocês podem ver aqui, já vai estar mostrando todos os perfis que eu visitei aqui no Instagram, ok pessoal? Os perfis que eu busquei e entrei, tá? Esses aqui que estão mostrando a foto de perfil, foram os perfis que eu entrei, esses que só estão mostrando o nome da conta, são perfis que eu só apenas pesquisei, mas não entrei, ok? Então é isso pessoal, aqui você pode entrar novamente no perfil e você pode conferir, tá? O que é aquela página da postando, tá pessoal? E caso você queira limpar, é só você clicar aqui em limpar tudo. Você vai clicar aqui em limpar tudo e você vai estar limpando. Caso queira limpar um por um, é só você vir aqui e ir clicando no x aqui, tá? Aí você vai clicando no x e você vai limpando. Olha aqui, vamos clicar aqui. Pronto, eu limpei. Se eu quero limpar tudo de uma vez, clico aqui em cima, clico aqui, clicando em limpar tudo. Pronto pessoal, é dessa forma aqui que você confere os últimos perfis que você visitou aqui no Instagram, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.